Salve, salve, reis e rainhas do canal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite. No vídeo de hoje, galera, eu vou ensinar vocês como pegar gratuitamente a picareta crava de copas, tá, galera? Essa aí que tá aparecendo aí na imagem pra vocês. E, galera, é muito simples, tá? Vocês vão pegar, vim aqui no selecionar modo de jogo, vim aqui no código da ilha, colocar esse código que eu vou mostrar pra vocês. Aí colocou esse código, galera, vai aparecer aqui, ó, o mapa que... Aí vocês apertam jogar, né, x. Aí depois, pronto, aí vai aparecer ali o mapa. Aí vocês vão e apertam, no meu caso aqui, triângulo pra jogar. Aí vocês vão entrar no modo, galera, e vão jogar meia hora desse modo, tá? Se vocês jogarem, joga mais de meia hora, né? Fica aqui por uns 35 minutos, que é mais de meia hora, 5 minutos mais que meia hora, só pra garantir mesmo. Aí, galera, vocês vão ficar aqui meia hora e vocês já vão ganhar a picareta, tá? Não precisa se inscrever em site nenhum. Agora, se vocês quiserem ganhar o emoticon, o... do coraçãozinho, que é esse que eu vou mostrar pra vocês aí também, que é aquele coraçãozinho com a... com a... como que chama? Com a coroinha em cima, vocês vão entrar no site do... oficial da loucura criativa, tá? Vou deixar os links tudo aí na descrição pra facilitar pra vocês, tá, galera? Então vocês vão jogar aqui, galera, nesse mapa aqui, ó, que carregou aqui, por meia hora, tá? Mas é bom jogar por mais de meia hora, uns 35 minutos, só pra contar. Feito isso, galera, pronto, vocês já vão estar recebendo a picareta gratuitamente, beleza, galera? Se não receber, depois, quando vocês voltar pro lobby, dá uma reiniciada no jogo pra ver, tá? Porque eles não colocaram o quanto tempo que... que tem pra eles enviar a picareta, tá? Mas dá uma reiniciada no jogo, só pra testar, tá, galera? Aí, se vocês quiserem ganhar o emoticon, é só vocês... é... se inscrever no site da oficial da loucura criativa. Aí lá vocês vão ter que enviar seu tempo, é... escolher a região... é... escolher o criador, né? Escolher o criador, escolher a região, mandar o endereço de e-mail e mandar o tempo de conclusão e o URL do vídeo, do YouTube. Você vai ter que mandar o seu vídeo pro YouTube, beleza? Mas pra pegar a picareta, não precisa fazer tudo isso. É só você entrar aqui e jogar meia hora aqui, tá? Que você já vai ganhar a picareta, beleza, galera? Mas é isso aí, galera. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, comentem aí, que eu vou estar solucionando aí, beleza, galera? Valeu e fui. Tamo junto, galera.